Bom dia pessoal, bem-vindos mais uma vez aí ao canal Motor Mania Oficial, Daniel hoje aqui gravando mais um conteúdo pra vocês, é isso aí pessoal Aquele que ainda não acompanha a gente, se inscreva aí no canal, tá bom? Se inscreva aí, ative as notificações e se já puder deixa o joinha pra gente, tá bom? Fortalece bastante aí o canal, o joinha de vocês, tá bom pessoal? Hoje aqui a gente tá na Fiat, tá? E eu vou trazer alguns detalhes pra vocês hoje desse Fiat Cronos, na versão aqui S-Design, tá bom pessoal? O Cronos aqui, ele é a versão sedã do Argo, tá? É isso aí Vamos conhecer um pouquinho sobre esse carro aqui, ó Essa cor vermelha aqui ficou espetacular, né gente? Aqui ó, mostrando pra vocês aqui, parte aqui de farol dianteiro, tá? Farol comum, com lâmpadas comuns Essa versão também traz aqui o farol de neblina Os demais aqui, detalhes aqui da frente desse carro, todos em preto fosco Aqui na parte de baixo do para-choque e na grade também Inclusive com o Fiat aqui também em preto E o detalhe aqui da bandeirinha da Itália que agora vem Sendo colocado em toda a linha Fiat, tá bom? Aqui uma versão aqui, uma visão mais ampla aqui da frente do Cronos Tá? Esse carro ele vem aqui equipado com essas rodas aqui de liga leve Numa cor aqui, num cinza fosco, mais escuro Aqui o nome dessa versão, que é a S-Design Detalhes aqui embaixo das portas também ele traz esses filetinhos aqui em preto brilhante Tá bom? Retrovisor aqui também Na cor preta Brilhante com o repetidor de seta Maçanetinhas aqui na cor do veículo Ok? Aqui na parte de trás Ele traz aqui esse aerofólio aqui também em preto brilhante Aqui o nome Fiat em fosco E o nome Cronos também em preto fosco Tá? Mostrar agora pra vocês aqui Porta-mala deles Porta-mala aqui muito espaçoso Tá bom? Aqui ó Toda forradinha Porta-mala aqui com uma profundidade muito boa Ok pessoal? E aqui uma Visão aqui mais ampla Da traseira do Cronos Pra vocês estarem vendo aí Detalhe aqui As portas de trás Traz aqui Forração também em preto Tá? Um material aqui em plástico Vidro elétrico Os bancos aqui do Cronos também Vem num cinza aqui mais escuro Tá? Banco também em tecido Um apoio de cabeça Um apoio de cabeça aqui pra todos os ocupantes com regulagem Espaço aqui entre as pernas Espaço aqui muito bom pra esse carro Tá? Um sedã aqui com espaço excelente aqui pra quem senta atrás Aqui o Cronos traz também esse porta-garrafinha e aqui uma tomadinha USB pra você carregar o teu telefone Tá? O teto desse carro também vem aqui todo na cor preta Tá bom? Luzinha aqui de cortesia ao centro Vamos ver aqui pra vocês a parte da frente Também Forração de porta aqui No mesmo material plástico Com Comando aqui dos vidros elétricos Os bancos aqui dianteiros também em uma cor cinza mais escura Aqui com esse detalhe aqui nos bancos aqui em alto relevo Trazer um desenho aqui bem bacana pros bancos Alavanca de freio de mão aqui convencional Aqui embaixo a gente tem uma outra tomadinha 12 volts Alavanca do câmbio aqui desse carro aqui com detalhe aqui em couro Alavanca preta Esse carro tem um câmbio aqui de 5 marchas manual Aqui mais dois porta-garrafinhas e mais uma tomadinha USB ali embaixo Painel aqui com Todas as configurações do ar-condicionado O ar-condicionado automático Tá Aqui as demais configurações aqui de farol de neblina Controle de estabilidade Pisca-alerta Aqui o travamento das portas Central aqui multimídia do Cronos Tá? Você sobressai aqui pra cima do painel Esse carro ele traz aqui regulagem Somente de altura aqui do volante Que você destrava nessa chave aqui Painel aqui do Cronos Ele traz aqui o velocímetro do lado esquerdo E o contagiros ali do lado direito Tá? Ao centro aqui a gente tem Marcador de temperatura Computador de bordo Marcador de combustível O volante aqui desse modelo também Uma espécie de um couro aqui Com uma costura aqui aparente Muito bonito Configurações aqui da mídia Tá? Detalhe aqui em preto brilhante Um volante aqui Muito bacana aqui do Cronos Viu, pessoal? Vou mostrar agora pra vocês aqui a parte De motor desse carro Tá? Esse carro ele vem aqui equipado com o motor 1.3 8 válvulas Mostrando aqui pra vocês Todos os detalhes Da parte mecânica Do carro Como a gente tem aqui o costume de fazer Tá bom? Motor aqui Firefly E aqui uma visão mais ampla do motor Tá bom? Motor Fiat aqui 1.3 8 válvulas Ok, pessoal? Motor que equipa aqui Essa versão Do Fiat Cronos Galera Esse carro aqui Ele tá com preço aqui De tabela de 98.802 reais Tá bom? Essa versão aqui S-Design Ok, pessoal? Carro aqui muito bonito Um sedã aqui De médio pra grande porte Tá? E é isso aí Esse aqui foram os detalhes hoje Que o canal tá trazendo pra vocês Do Fiat Cronos Na versão S-Design Tá bom? Mais uma vez aí Aquele que curtiu o vídeo Já deixa pra gente o joinha Tá bom? Eu vou ficando por aqui E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau